E capaz, mudando um pouquinho de assunto, Bolsonaro vinha negociando aí com diversas legendas e hoje houve uma especulação de que o presidente já bateu o martelo da sua filiação com o PL. Você acha que essa chance é viável ou ainda as coisas ainda podem mudar? Não, eu acho que ele deve se filiar ao PL. Eles fizeram um acordo, PL e PP, que é hoje o partido que mais manda no governo, que é o partido do presidente da Câmara e o partido do ministro Ciro Nogueira. Provavelmente, se ele se filiar ao PL, o vice-candidato a presidente na chapa será do PP. Então, é PL mais PP. Eu queria perguntar a todos aqueles que seguem o Bolsonaro e que lá atrás falaram que ele não podia se juntar ao centrão e tudo, como é que fica essa chapa centrão puro? Agora é centrão na veia total, não é? PP mais PL e não tem o que falar. Agora os seguidores vão ver como é que eles vão se comportar.